Amém. Amém. Conta-se de um pensador grego famoso, Diógenes, que uma vez colocou uma banquinha em Atenas, na feira de Atenas, com um cartaz escrito, Vende-se Sabedoria. E um homem rico, do lado ali do outro, vendendo umas missandras, outros potes, outros tecidos, e ele não tinha nada ali, mas colocou essa plaquinha. E um homem rico passando, viu, quanto é que é? Tem um preço ali, comprou. E ele pegou uma plaquinha e escreveu, em todas as coisas, lembra-te do teu fim. E aquele homem rico gostou daquela frase, mandou escrever no alto do seu prédio, da casa, todas essas coisas, lembra do fim, o fim das coisas. Pode ser isso o objetivo final, quando é que o negócio termina. De fato, é uma frase boa, não é? Algo assim está na Escritura, no Eclesiástico. Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Em omnibus operibus tuis, memorare novissima tua, et in eterno non pecaves. Memorare novissima. Memorare é o verbo lembrar. E novissimum é o último. Os novíssimos é o termo da espiritualidade cristã tradicional, que significa isso, né? As últimas realidades da vida humana, os novíssimos. Quando essa vida termina, o que acontece? O que vem depois? Ou a própria questão da morte, né? É um dos novíssimos. E é muito importante pensar nos novíssimos, né? É muito tradicional, na espiritualidade cristã, a meditação dos novíssimos. Pensar na morte e no que sucede à morte. Para que o presente ganhe força, tenha sentido, para pensar o futuro, para planejar o meu caminho. Memorare é novíssima. Lembra-te do teu fim. E é um tema típico do mês de novembro, que começa no dia 2, com a festa da comemoração dos fiéis defuntos. É um mês típico de rezar pelas almas do purgatório. E vai ser, então, o nosso tema para esse mês, essa série das meditações, que vão lá nas quartas-feiras, vão ser justamente os novíssimos. Então, cada meditação, determos sobre um dos novíssimos. E o primeiro, justamente, é a morte. Meditar na morte. Tinha um quadro de um programa humorístico, em que eles faziam brincadeiras com políticos, e no final, olha, se tu responde aqui, tu vai ganhar um direito ao nosso programa, a falar a tua mensagem que tu quiser em 10 segundos. E aí, colocava ali, ó. Então, era um pouco uma troca. Ele fazia ali uma brincadeira, alguma coisa assim, e no final ele ganhava essa propaganda gratuita, digamos assim. Só que era uma propaganda meio... Tinha uma pegadinha, porque eram só 10 segundos. E é difícil dizer alguma coisa em 10 segundos, né? Então, também, aqui isso acabava sendo algo engraçado também, porque o cara começava a falar, então, com 10 segundos. Aí, começava meio de maneira, meio assim, inusitada. Então, eu queria dizer que acho muito importante que... Bom, aí acabou, né? Aí, ele ficava meio ridículo, né? Porque o cara não falou nada, né? É interessante, né? Eu tinha só 10 segundos, cara. Deixa eu pensar antes, né? Deixa eu planejar bem, porque... Fica ridículo, né? Fica ridículo uma coisa assim inacabada. O próprio Jesus no Evangelho nos fala disso, né? O homem que começou a construir e não pôde terminar. É uma parábola que a gente vê repetida, infelizmente, no nosso país, em várias cidades, aquelas obras ali, meio pela metade, né? Uma pena, espere, vou começar... Deixa eu pensar um pouquinho antes, né? Senta-te primeiro e calcula. Será que eu tenho meios? Se não dá pra ir até o final, eu não vou nem começar. Ter presente, né? Como é que isso aqui vai se encaminhar, né? E se a gente... Se isso é válido pra um projeto, pra uma obra, pra uma construção, como não vai ser válido pra nossa vida, não é verdade? Que tudo que eu faço, eu tenho que ter presente. Que eu vou morrer. Que é uma realidade. Eu vou morrer. Pascal dizia, os homens, não tendo podido curar-se da morte, decidiram, para se tranquilizarem, não pensar nela. Não pensar nela. Via também de um... Nessa revista, Pergunte, Responderemos, falando de uma palestra de um dono de uma revista pornográfica, que ele dizia para os seus editores, olha, aqui na nossa revista, não vai nunca ter que aparecer criança, diríamos temas censurados, né? Criança, doença, velhos, não pode aparecer nenhuma menção. Essa revista aqui é um momento de... de que o cara, né? Uma fuga ali, o cara fica vendo aquelas meninas ali, pousando. Então, não pode ser uma coisa... E, sobretudo, um tema que nunca pode aparecer na nossa revista é a morte. Justamente, o cara falava, né? Pode falar qualquer coisa, menos esses, mas, sobretudo, a morte é algo que não pode estar presente. É curioso, né? Porque, justamente, é algo que a morte nos traz para a realidade, nos impede de ficar fugindo. Às vezes, se diz que a... Marx dizia que a religião é uma alienação. É o ópio do povo, né? O cara fica alienado com umas coisas que não existem, né? Pensando em Deus e o que vai ser depois quando eu morrer. A religião é uma alienação. E, pelo contrário, né? A vida era alienação. É essa tendência nossa de ver como se essa vida fosse eterna, né? Como se isso aqui fosse para sempre. Não pensar que essa vida termina. Porque, é lógico, ninguém vai... Muito dificilmente alguém vai dizer não, eu acho que a vida não termina. Mas, psicologicamente, a gente acaba vivendo dessa maneira. Com essa convicção de fundo, assim, né? Não, depois o velho está muito longe ainda. Depois eu já vejo, né? Não, sei lá, não é uma coisa próxima. Não é um problema real agora, imediato. Tem outras coisas. Depois eu já penso nisso, né? Não morrerei, se dizia a serpente para Eva, no Gênesis, né? Se eu comer desse fruto aqui, eu vou... Não, não morrerei. E ela continua soprando isso. Não, eu estou morto aí, cara. Esquece esse negócio. Não é um problema teu para te abrir. Depois, mas, velho, depois você pensa, né? Mas, não é uma coisa real agora. Tu tem que dar uma resposta para isso. E a pessoa vai passar a vida inteira assim, sem dar uma resposta para isso. O que é uma grande... Isso, né? Estupidez, sem parar para pensar. Porque, bem, como diz São Jerônimo, não pode estar longe. Quando é que eu vou morrer? Eu não sei. Mas, olha, muito longe não está a minha morte, né? A vida passa rápido. 20 anos? Passam rápido. 40, 60, 80? Não é muito. Pensar na morte. Muito importante. Para que a vida... Para que a gente entenda, né? Como são os 10 segundos ali que eu tenho. Pera aí, então. Deixa eu fazer sentido esses 10 segundos. Deixa eu fazer algo que eu possa, né? Ficar satisfeito com aquilo. Esses dias, alguém falava desse filme que marcou a minha adolescência. Ficou muito famoso. Sociedade dos Poetas Mortos. Quando eu fazia estágio no laboratório de computação gráfica e um cara lá rodou, o administrador da rede, rodou ali um programa para pegar senhas. Pegou a minha, inclusive. Mas, além disso, eu tive que mudar a minha senha. Pegou cinco caras que tinham a mesma senha. E era tudo fazendo mestrado em computação, outro fazendo doutorado. Era um pessoal assim que mais ou menos era da área, né? E é possível. Bem, o cara da informática sabe como escolher os critérios para ter uma senha boa. E cinco tinham a mesma senha. E a senha era carpebia. Essas duas palavras que no latim. Que, justamente, são as palavras desse filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos. É a frase-chave do filme. O professor de literatura, de poesia, ele leva os alunos para ver as fotos dos ex-alunos do colégio e fala, um dia esses caras tinham os mesmos hormônios que vocês, o mesmo desejo, né? Só que tem um negócio. Agora estão todos comendo o capim pela raiz, né? Estão todos sete palmos abaixo da terra. Todos estão mortos. Porque eram umas fotos muito antigas, né? E aí todo mundo fica meio assim, impressionado com aquele papo. Mas eles estão falando um negócio para vocês. Aproxime-se. Aí ele pôr os alunos para aproximar daquelas fotografias na parede. É um negócio meio absurdo. Mas ele começa a sussurrar. Carpe diem. Carpe diem. Que é um lema latino antigo, né? Aproveite o dia. Aproveite o dia. Carpe diem. E o filme é, basicamente, como aqueles estudantes captam essa mensagem. Cara, eu vou morrer. Então, o que que... Não posso ficar esperando aqui parado. Minha vida está passando já. O tempo está indo embora. Então, preciso fazer alguma coisa. Preciso viver intensamente. Então, eles começam a viver de forma mais intensa. Chama atenção lendo a Ilíada, um guerreiro, animando o outro a ir para a luta. Ah, caro amigo, se acaso, escapando da guerra terrível, livres ficássemos sempre da triste velhice da morte, não me verias por certo a lutar na dianteira dos nossos. Nem te faria ingressar nas batalhas que aos homens dão glória. Mas, ao invés disso, cercados estamos por muitos perigos e pela morte da qual escapar ninguém pode ou pode eximir-se. Vamos, portanto, dar glória a qualquer ou de alguém recebê-la. Interessante, né? O argumento que ele dava para enfrentar o combate, buscar, assim, a glória de façanhas heróicas. Era para pensar, cara, morrer a gente vai mesmo. A gente já vai morrer. Se não fosse assim, quem sabe, né? Mas se a gente vai morrer, vamos ver morrer com glória, quem sabe, né? Vamos ver uma vida que vale a pena nos conceitos que ele tinha. E é interessante como nessa época que saiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, tu ouvi as pessoas repetindo isso. Eu ouvi alguma vez, né? Em concreto, eu estava no almoço lá no bandejão da universidade e os amigos convidando para ir fazer um rafting. e o outro tinha lá um não sei o que, um compromisso de estudo ou de trabalho ou de uma namorada e os outros falaram, cara, vamos lá, o cara pedia, né? O cara pedia. Voltaram a repetir essa frase. Vamos lá, vamos aproveitar, né? Tu nunca fez isso, uma experiência diferente, uma coisa, sei lá, essas questões, depois tu já fez isso daí. Mas vamos aproveitar. A vida é muito curta para ficar parado, né? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Essa frase já já foi uma guria mimando outra numa festa a ficar lá com vários guris. A guria falava comigo, né? Aquela que sentia mal naquela festa e via, põe, estão as meninas aqui, uma festa de 15 anos. Parece que é uma suga, né? Os guris vêm, escolhem uma, fica com uma, troca, agora deixa eu experimentar outra. E aquela guria falava, cara, que negócio nojento, né? Eu não quero entrar nesse esquema que não parece bom esse assunto, né? Mas as outras amigas que estavam lá, né? Agora com um, agora com outro, agora... Vamos lá, guria. A vida é muito curta. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Um pouco carpe diem. Intensidade, mas uma intensidade meio louca, né? Meio desesperada. De São Paulo aos romanos, citando Isaías, pois se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se nos falta fé, a gente vai cair nessa atitude de uma intensidade, mas uma intensidade que é claro, né? Que tem algo ali de desespero, né? Na minha época também, há tempos atrás, era a famosa a musiquinha do fantástico. Síndrome da musiquinha do fantástico. Hoje em dia a televisão caiu muito, assim, me parece, né? De importância social. Mas era o típico, né? Que domingo à noite a televisão estava ligada e dava o programa e aí saía aquela musiquinha da vinheta e aí dava uma injeção de ansiedade nas pessoas. Ah, já está acabando o domingo, né? E vinha uma depressão. E agora amanhã eu trabalho, né? A famosa síndrome da musiquinha do fantástico. Que é isso, né, cara? Se o cara aproveita mal o tempo, um fim de semana, se ele se deixa levar pela moleza, ele perde as energias. Se um cara descansou, fez mil coisas, beleza, ele tá, renovou essas energias, agora vai. E aí está toda a questão, né? De aproveitar a vida de uma maneira um pouco louca, sem perspectivas, futura, sem fé. Ou pelo contrário, né? De entender que aqui tem que viver intensamente para o que vem depois. não porque termina aqui. Porque sempre seria, né, bem, vamos ver como louco, mas sabendo que isso aqui pode estar bom, mas não vai durar mais de dois minutos, né? Um negócio assim. Agora, toda outra perspectiva é a fé. Interessante, vendo um documentário sobre essa agoria com o processo de edificação, Montserrat, graças, teve um câncer na perna e morreu muito jovem. e tinha o depoimento de uma amiga sua que dizia, uma hora ali, dizia, olha, desculpa, Montserrat, eu tenho que te perguntar, tu é a mesma Montserrat, Montserrat, ela se chamava Montserrat, o apelido Montserrat, era catalã, de Barcelona, né? Tu é a mesma Montserrat, Montserrat, ela vira muito mudada, muito santa, né? E ela riu-se um pouco a Montserrat e disse, sim, Rosa, é o nome da sua amiga, sim, Rosa, sou sim, há sempre, só que agora eu tenho a iminência, sinto a iminência da morte. Tinha 17 anos e morreu santamente essa agoria, né? E, sobretudo, nos últimos meses, ela se santificou com muita intensidade. Por isso, porque sabia que ia morrer. Então, é interessante, né? Pensar nisso, porque pensar na morte pode ser uma coisa muito boa, né? pode ter um efeito claro, pode ter esses efeitos de nos deixar meio malucos, mas devidamente encaminhado isso a partir da fé, é um exercício muito bom, né? Memento mori, uma frase famosa, um livro famoso, lembra-te do morrer, memento mori, lembra-te que um dia tu vai morrer, porque isso vai te fazer bem. Não para ficar deprimido, mas porque a partir da fé daí pode tirar uma intensidade de vida que pode ser muito boa, não temos que ter medo da morte, porque sabemos que a vida não termina aqui. Para trás, vi um livro sobre essas experiências, o português se diz, me parece, experiência de morte, relatos de pessoas que tiveram mortas, entre aspas, por alguns momentos e depois foram ressuscitadas, no sentido médico. Isso é um livro em 1977, chamado Na Hora da Morte, e que foram uns médicos e uns cientistas coletando relatos, mais de mil relatos de pessoas que tiveram essa experiência nos Estados Unidos e no norte da Índia, para pegar dois lugares bem diferentes culturalmente, para tentar um isolamento dos parâmetros culturais. e trazem relatos ali, compilaram e pegaram elementos em comum e trazem muitos relatos e começa assim, ao longo desse mês vou trazer algum desses relatos, alguma dessas experiências, vou falar dos vários novíssimos, mas já no momento da morte várias pessoas relatam isso, que elas começam a enxergar a si mesmas, a enxergar o próprio corpo, elas como que sentem que saem do corpo. Alguns desses relatos, o dia estava bastante frio, mas quando eu estava naquela escuridão, senti um certo calor e conforto, eu nunca tinha experimentado. Lembro de uma hora ter pensado, cara, eu acho que eu morri. Essa é uma hora que ela se dá conta, né? Outra pessoa, eu vi eles tentando me ressuscitar, viu o corpo ali no hospital, os médicos, né? Foi realmente uma coisa estranha. Eu não estava muito alto, é como se eu tivesse mais ou menos um pedestal, mais acima deles, né? E via, né, eles olhando e tentando, mas eu tentei falar com eles, e mais ninguém me escutava. Outra pessoa que teve um acidente num carro e ela começou, né, a sair, se afastar e viu as pessoas correndo em direção ao acidente. Elas passavam muito perto e eu tentava me virar e sair do caminho delas, mas agora até uma passou através de mim. E aí ele tem um susto, né? Como assim? O cara me atravessou? É a alma, é o espírito só, né? Eu era incapaz de tocar qualquer coisa, de me comunicar com qualquer pessoa. Foi um sentimento de grande solidão, de completo isolamento. Eu sabia que eu estava completamente sozinho, só pouco comigo mesmo. Algumas pessoas explicam, assim, tentam já uma explicação científica, né, entre aspas, para... Dizendo bem, é... que se dá ali um apagão no cérebro em que a pessoa não chega oxigênio no cérebro, então tem uns momentos ali de... não acontece nenhuma atividade cerebral, mas depois quando a pessoa acorda outra vez, tem aquele espaço vazio e aí então ela preenche, projeta naquele espaço, naquela memória, não sei, expectativas que ela tinha pela formação cultural religiosa que ela teve, né? Então é uma explicação. Tem algo disso? Eu acho que tem, sim, né? As nossas memórias são... tem muito a ver com as nossas expectativas, né? São muitas vezes construídas. Mas também os caras escreveram esse livro, comentaram essa hipótese e disseram como verificaram como... Ela não explica tudo, né? Porque teve casos, por exemplo, de uma mulher que estava no hospital e ela relatou e ela atravessou as paredes e falou que estava acontecendo exatamente na mesma hora que ela estava morrendo ali, nos poucos minutos que ela teve morta, entre aspas, né? Antes de voltar ali ao corpo. Ela falou que estava acontecendo nos outros quartos ou uma cega de nascença que nunca tinha enxergado e falou qual era a cor das coisas que tinha ali quando ela começou a enxergar quando ela estava morta. Então tem coisas assim que levou esses estudiosos esses estudiosos desse livro de uma postura meramente científica a concluir que vemos-nos inclinados a aceitar a hipótese da vida após a morte com uma explicação mais razoável dos dados que coletamos. Interessante, né? Numa perspectiva que está citando a Bíblia, né? Mas eles concluem que a vida não termina aqui e que existe, portanto, uma outra dimensão, uma dimensão que a gente pode chamar de espiritual que é a principal porque é a que permanece. We are spirits in a material world, diz a música do Deporis, né? Somos espíritos do mundo material que habitamos o mundo. Somos também materiais, né? Somos o nosso corpo também e a nossa alma. Mas não somos só o corpo. Não somos só a matéria. Algo assim vai acontecer conosco também. Vamos morrer uma hora e vamos... E é bom que a gente pense a respeito, né? Para ter isso diante dos olhos. Diz nosso Senhor, velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma madilha sobre todos os habitantes da terra. pode referir isso a esse dia que Jesus está falando ao fim do mundo ou ao fim do nosso mundo, digamos assim, a morte de cada um de nós. E o nosso Senhor fala, olha, pode acabar sendo como uma armadilha que cai em um laço, do laçador, do caçador que daqui a pouco acorda ali do nada e está preso, já não tem mais saída. o que a gente deve fazer então? Lutar para cultivar a vida espiritual. Tantas tradições religiosas diferentes falam disso, da importância da mortificação, de negar o próprio corpo, de não derramar-se demais sobre as coisas materiais, sobre os prazeres. os bens são bons, os bens materiais, a comida, o prazer sexual, o dinheiro, o conforto, as coisas são boas, a tecnologia, não é que são ruins, Deus criou o mundo e viu que era bom, o mundo é bom porque isso é das mãos de Deus. O problema é o nosso apego a esse mundo, isso pode ser ruim, posso ficar com esse coração pesado, com o excesso, fala Jesus, do querer ter as coisas, de desfrutar dos prazeres. Os bens materiais têm um poder narcotizante de nos fazer cair nessa alienação e a tal ponto que a nossa vida de uma maneira se materializa. Interessante a parábola do rico e pulão do pobre Lázaro, os dois morreram, o rico foi enterrado e o pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E a pergunta que fica bem, mas o pobre não foi enterrado também? Olha, possivelmente, só que o corpo dele foi enterrado, a alma dele subiu aos céus e o corpo do rico foi enterrado, de alguma maneira ele era aquele corpo, de alguma maneira ele se identificou com aquele corpo, ele se materializou. Santa Catarina Sena diz isso, os pobres, os pecadores se materializam e por isso sofrem tanto na hora da morte, porque a única coisa que eles têm é justamente o que eles vão perder. Eles vivem como se a única coisa que existisse fosse, fosse os bens materiais, fosse o prazer físico, eles se identificam com aquilo e por isso tirar aquilo deles é como arrancar um braço, é como que estraçalhar o meu próprio ser e por isso não pode ser algo que não seja doloroso a morte de uma pessoa que vive em função unicamente da realidade material. Frases que eu acho muito significativas de Santo Arrochinho Amas a terra serás terra Amas a Deus serás Deus Interessante, né? Cada um é o que é o seu amor Se o meu coração está nas coisas materiais está no dinheiro eu me deixo não necessariamente de uma maneira categórica muito dificilmente uma pessoa de uma maneira categórica diz, cara o único que existe é a matéria algum assim, né? O único que vale a pena ir atrás é o prazer é o dinheiro mas mesmo tendo fé mesmo acreditando a pessoa pode ir na prática sabe? ver como o que importa é a grana o que importa é a comida o que importa é o prazer tudo bem eu até vou na missa quem sabe eu até acredito em Deus mas assim no meu dia a dia sei lá, né? nem lembro direito que Deus existe essa pessoa está vendo uma vida material se ela não reza se ela não se examina a sua consciência se ela não não se debruça sobre a realidade espirituais amas a terra? serás terra onde está o teu tesouro aí está o teu coração onde é que está meu coração? interessante alguma dessas revelações particulares falando de como a pessoa se condena morrendo como ela começa a ela sente aquela angústia de estar meio na solidão algum desses falados fala disso e aí já dispara o mecanismo de angústia dela que era sei lá puxar um cigarro ou era pegar o celular estou sozinho deixa aqui me distrair com uma rede social ou escutar uma música ou buscar algum prazer alguma comida alguma coisa pra eu enfrentar a solidão enfrentar uma sensação ruim então só que não tem mais aquilo ela morreu não tem mais acesso a esses recursos e ela ficou sem aquilo então vem a angústia porque a solução que eu tenho do problema é essa e ela não está mais disponível então não tem mais solução então é o sofrimento que a gente pense nisso pra manter a nossa liberdade eu preciso de comer eu preciso de dormir eu preciso olha mau sinal melhor é não precisar melhor é libertar-me dessa necessidade abrir mão do desprendimento dos bens materiais mortificar algum outro prazer de vez em quando ganhar essa liberdade sobre o conforto e a partir daí cultivar a vida do espírito cultivar a vida de oração cultivar a vida junto a Deus ir atrás dos sacramentos vida espiritual vida espiritual viver essa vida profunda que estamos chamados a viver que assim a morte pra nós não será um terror não será pelo contrário será isso como dizia São José Maria Santa Teresa me parece a nossa boa amiga a morte que vem nos levar então pra Deus diz São João da Cruz a alma do que ama Deus vive mais na outra vida do que nesta porque a alma vive mais onde ama do que onde anima uma frase muito boa né a alma vive mais onde ama do que onde anima a alma anima o corpo anima é alma em latim animado significa que tem alma se mexe desenho animado que está morto parado está animado está se mexendo animação anima tem anima tem alma a alma vive mais onde ama do que onde anima aquilo que a gente já falou cada um é o que é o seu amor amas a Deus serás deus o santo de alguma maneira ele já está no céu de certo sentido ele já está junto a Deus ele já está unido a Deus e é o que a gente vê nos recomendando São Paulo que sursum sum querite buscai as coisas do alto já que ressuscitaste com Cristo buscai as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai vita vestra vos comita és com Cristo em Deus vossa vida está escondida com Cristo em Deus e aquela outra frase que vai ser a conversão de Santo Agostinho já é hora de despertar-lhes do sono deixar-vos de orgias de bebedeiras de contendas e vestígios de Cristo ora essa e a nossa de sono surgere Santo Agostinho cujo problema era luxúria em concreto e também algo da fama dinheiro não tanto mas essas outras duas coisas sobretudo a luxúria o apego ao prazer sexual e via que queria se converter que a verdade estava ali no cristianismo mas ao mesmo tempo não queria largar aquele negócio e ele pegou e chorava naquele drama de querer fazer algo mas não conseguir não decidir decidir e aí pegou e leu essa frase em Romanos já é hora de despertar-lhes do sono ele falou cara já deu já foi pronto agora chega de agiar agora então ele deixou de ser pecador Agostinho para se tornar Santo Agostinho naquela hora despertar-lhes do sono vale a pena que a gente queira também despertar do sono dos prazeres de ter vida espiritual viver já essa vida agora investir na nossa vida junto a Deus no nosso espírito bonita a história de São Francisco de Borja que servia o cabaneiro que servia o rei em concreto a imperatriz Isabel esposa de Carlos V e que um dia morreu a imperatriz que ele achava a mulher mais bonita que a via e via ela na sua coroa nas suas joias e teve lá que levou o cadáver de uma cidade para outra e ele teve a reconhecer então tiraram ali na tumba para ele olhar já o cadáver já tinha alguns dias e ele viu aquela mulher que era tão bela e tão deslumbrante já ali apodrecendo e aquilo lhe causou tal impressão que ele disse jurar nunca mais servir a um senhor que possa morrer que me possa morrer eu servi dediquei a minha vida para todos os caprichos dessa mulher e olha só que ela é agora então eu falei nunca mais vou me servir a uma pessoa que possa morrer e aí começa então a servir a Deus se decide a servir se dedicar totalmente a Deus e nós damos esse belo nome de senhora a essa outra belíssima mulher cujo corpo nunca conheceu e nunca conhecerá a corrupção que é Nossa Senhora domingo passado foi setenta anos a proclamação do último dogma mariano do dogma da assunção de Nossa Senhora e foi no dia 1º de novembro de 1950 Nossa Senhora assunta e confiar nos céus que bom olhar para ela que vai nos ajudar a enchermos de esperança em meio às dificuldades dessa vida pedindo que ela nos ajude a seguir o caminho da vida com os olhos fixos no que realmente fica do que a mente vale a pena dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos a pedras e inspirações que me comunicaste nessa meditação peço de ajuda para a comunicação minha mãe matulada São José meu Pai Senhor eu a te aguarda e o terceiro eu a te aguarda 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 Obrigado.